O funeral da cantora italiana Raffaella Carrà realizou-se esta sexta-feira na Basílica de Santa Maria, em Araquelli, em Roma. Carrà morreu aos 78 anos vítima de doença prolongada. Centenas de italianos fizeram fila para prestar uma última homenagem à artista. O corpo foi velado na Câmara Municipal de Roma. O cortejo fúnebre passou pelos principais locais que marcaram a sua carreira. A cantora foi popular em toda a Europa nos anos 70 e início dos 80. Raffaella Carrà foi também apresentadora de televisão e atriz. Música 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 Vamos lá.